Esse é o meu mano DJ Nicole 011 dos Madela, caralho Muita putaria com esse moleque, pô Toma, 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 vou te botar, te botar, te botar Ticuana, popou na filha da una Depois pô ela passei a náuta, ticuana, ticiana Toma, 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 tomam, toma na chanta Toma, 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 toma Filha da puta, depois pô ela pacienta Muito porra, filha da puta Fica de quatro, bota a mão no chão Fica de quatro, bota a mão no chão Fica de quatro, bota a mão no chão Toma, toma, avocadão Fica de quatro, bota a mão no chão Fica de quatro, bota a mão no chão Fica de quatro, bota a mão no chão Toma, toma, avocadão Vou te botar, te botar, te botar, te botar Vou pôr na filha da puta Depois pô ela pacienta Vou te botar, te botar, te botar, te botar Vou pôr na filha da puta Depois pô ela pacienta Vou te botar, te botar, te botar, te botar Vou pôr na filha da puta Depois pô ela pacienta Toma janta na janta na safada Fica de quarto bota a mão no chão Fica de quarto bota a mão no chão Toma, toma a boca, toma Fica de quarto bota a mão no chão Toma, toma